E aí, tudo bem? Vou fazer o unboxing aqui das gancheiras da Gantech. No caso, eu acabei comprando 4 unidades por causa do freche grátis. Então, ó, vou abrir o saquinho aqui. Aqui tem a declaração de conteúdo, vou deixar ela aqui no lugar. E aqui dentro, vou mostrar exatamente como veio. Ó, podem ver, não tem mais nada aqui dentro. E aqui estão as gancheiras. Mas, essa aqui, eu peguei dois de cada modelo. Essa aqui é a gancheira de emergência, que é compatível com toda a bicicleta, ou a maioria delas. E ela permite que, em caso de uma emergência, você não fique na mão ou de pé. E esse aqui, no caso, é um modelo específico, que eu peguei aqui, pra mim, no caso. Que é pra Scott Scale. Que aqui tem a gancheira específica dela, que é bem difícil de você conseguir. Aliás, o único vendedor no Brasil que tem, que eu achei, foi a própria Gantech. Principalmente de bicicletas, modelo importado, que não é nacional. Tem uma variedade bem grande de gancheira. Aqui tem outra Gantech também. Aqui vocês podem ver. Ela vem com o parafusinho e a porta. Pra colocar no quadro. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curta, compartilhe. E valeu! E olha oёт. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto